Oi pessoal, o vídeo de hoje é aqui vindo a obra de Diego, vim verificar como está o quarto dele que iniciaram e como é algo assim muito pequeno já está praticamente ao final o pedreiro é muito rápido, Lula gente, Francisco, tudo bem? tudo bem, né? está fiscalizando a obra estou, foi o ano que mandou fazer, foi? oi? o ano que mandou fazer, foi? foi, eu pedi para a Lula fazer e é muito caro, que rolo, né? que rolo é comprado, né? é comprado tem muita gente na rua, né? tem muita gente e Diego, está bem, Diego? está bem, Ana está quase terminado já, né? está quase terminado, o pedreiro é das estrelas mesmo profissional, né? Silvani está em casa, né? Silvani está viajando para Sergipe, né? é carregando milho, na carreira carregando milho carregando milho e ele olha, para Sergipe, é longe, Sergipe, né? é longe, Francisco já foi em Sergipe? eu nunca fui, não, passei lá já passou senhora, cadê? cadê a salada? está lá ainda, aquele cagulo? a salada? sim o cagulo? sim está lá ainda está lá, está bem vamos olhar a obra vamos olhar a obra aí, né? é assim mais é assim mais boa tarde Lula, tudo bem? já está no ponto aí, né? está todo mundo bem aqui fechou uma parede lá dentro a outra, né Lula? é e Donda está aí dentro está aqui no esponteriço cabe a cama, o guarda-roupa, né? cabe um bocado de coisa aqui o basculhante eu não faço as casas, né? eu não posso deixar aqui igual com a obra de Diego sim porque senão tem que levantar, cortar a madeira da outra casa ali, ó cortar a linha da casa, os caibos tirar a antena de lá, vai ter que tirar e subir mais a parede de cima aí eu não vou fazer isso eu vou ter que fazer igual a casa lá entendi o linhamento da outra casa, eu vou ter que fazer aí esse quarto aqui vai ficar mais baixo do que essa quarta de Diego mas não tem problema não vai ficar mais baixo para não mexer na outra casa, né? vai dar certo vai dar certo essa é uma obra rápida duas paredes, né? a Ana mandou fazer, foi? é ficou bom, Francisco? a Ana mandou fazer, foi? foi e as plantas de Diego são muito bonitas as espadas menores aqui deixa eu ver o que é base a Zebrina é a Calancho eita de a Zalinho Coca olha só que folhagens bonitas essa aqui é a flor da Fortuna, né? amarela aqui a Jade e Francisco, só fiscalizando só fiscalizando, né? é é olha, essa tá muito bonita, né Diego? essa obra tá bonita tá, muito bonita e cadê a bebeguinha? mãe, mãe saiu saiu? não sei onde habita a porta aberta a caixa d'água cheia a caixa d'água tá quase seca porque nós usamos bastante água aqui pra lavar a roupa mas não falta água não, né? não falta água não, graças a Deus e o cano, você viu a questão do cano? o cano, ele vai dar uma olhada sim vai dizer o que é a doadora? agradecer muito, muito, muito que ela tem tornado meus dias muito mais feliz já faz quase sete meses que eu estou aqui na minha casa muito, muito feliz muito grato por cada coisa que ela doa pra mim pro meu pai, pra minha irmã minha irmã tá muito feliz por conta do sorriso novo dela também só tenho de agradecer a cada coisa que ela me deu e eu andei me ajudando ela transformou a vida da gente, né? da família toda, né? da nossa família toda ela transformou a nossa vida e Milton, tá bem? pai? pai tá muito feliz pro cantinho dele, amor tá em casa? pai foi comprar algumas coisas na rua ah, tá bom eu chego pra aqui é um presente, é? é um presente eita, Diego, muito obrigado eu vou levar, viu? obrigado vou botar ali uma bolsinha oi? como tudo machixe, quiabo abóbora abóbora não foi não foi você trabalha toda noite, né? na carreta todo dia, de noite, sem parar é pra Sergipe, pra todo canto, né? todo canto a cidade tem Sergipe, né? Sergipe é grande o André, o André já foi lá? já eu não fui lá ainda não nunca fui, daí Bostá em Recife, né? Bostá em Recife o André nunca vem cá, não é? não é? vem, é que ele anda muito ocupado é mesmo, né? é não dá não, que é do museu, né? não dá não, que ele vai dar uma sanfona de casa sem nada é ele não dá não, porque ele precisa, né? é do museu não pode dar não, né, André? não é tombada, né? o André não pode estar de lá, não, né? de que André, eu sei nada, né? não dá não, né? é, e Francisco, tem logo duas, né? é já tem uma rico todo já tem logo duas, né? é, e quer mais sanfona pra aqui, né? só o fundo é pra cumprir, né? hum ela contando mais, aí, contando mais, aí é a serrinha é gané, né? é grande é o marido me deu a casa aí, dentro do livro, hein? o marido me deu a casa eu acho que não, assim ela mora em sala lá, né? é o Doda, foi você que vacinou a cachorra de neguinha? foi, foi foi quem? foi Lula? veterinária Lula eita, Lula, muito obrigada agora acabou o sofrimento essa cachorra tendo muito cachorro, né? não, cachorro, né? é chega a Zizita tem festa? sim Francisco, não perde uma festa, né? é muito bem oi pessoal, estou aqui hoje na casa de Diego e vim ver como ficou o quarto dele que já está construído Diego e também quero agradecer a Lula, né? e a Doda por ter paciência, né? por ter feito direitinho o carinho, né? ô Diego é pra construir o seu quarto aqui ao lado foi necessário pagar o espaço que é o pedaço de chão aqui que foi comprado no valor de quatrocentos, foi? isso quatrocentos reais então eu vou pagar aqui ao tio de Diego que é Rivaldo a doadora pagou esse terreno que é um espaço bem pequeno, né? e ele disse Rivaldo disse que só ia cobrar porque ele está precisando muito de uma geladeira então ele conseguiu acho que uma geladeira usada e com esse dinheiro ele vai pagar se não fosse essa necessidade ele disse que doaria pra Diego mas ele também precisa muito e por isso que eu vou entregar o dinheiro agora deixa eu registrar aqui a vocês ele está em casa? tá pronto oi Rivaldo tudo bem? tudo bem sim, Ana você vendeu o espaço do quarto de Diego por quanto? por quatrocentos aí pra ele fazer o quarto a doadora mandou o dinheiro que é o valor de quatrocentos aqui tem cem duzentos trezentos quatrocentos tá certo? tá certo, Ana muito obrigada eu já falei com a mãe já disse a mãe que eu ia vender a você lá certo a Diego, né? assim, a você, né? que eu disse aqui entendi mas é de Diego o quarto, né? é de Diego pronto tá certo aí esse dinheiro que mandou foi a doadora e a gente agradece a ela, né? muito bem obrigado a eu, viu? por nada, tchau tá, tchau Ana ô Flor, tem um presente pra você que foi um inscrito que mandou e esse presente tá atrás dessa porta você pode pegar vamos ver se você gosta é uma escada que você trabalha com pintora bem novinha são seis degraus gostou, Flor? gostei, Helena vai dizer o que? a abladora? o que eu tenho a dizer é que Deus abençoe ela e agradeço de coração por esse presente pronto eu adorei você agora vai trabalhar se Deus quiser então eu vou mostrar aqui a vocês como ficou o quarto Lula trabalha muito bem muito bem e Doda também trabalhou como servente deixa eu mostrar a vocês como ficou aqui terminou concluiu hoje, né Diego? concluiu hoje e ao lado a sequência aqui seguindo ficou o o quarto dele entrando aqui aqui a cozinha essa cama vai pro quarto e o guarda roupa também, né? vai ficar mais alto, né? aqui vai ficar a cozinha e a sala aqui eu vou colocar o armário aqui a geladeira mas vai ficar muito bom vai ficar mais espaçoso, né? aí aqui como concluiu hoje está ainda sem pintar o piso foi feito hoje ficou um quarto grande e conforto cheio muito aqui está tudo bem organizadinho reboco bem feito assim que cega acho que amanhã já pode colocar a cama, né Diego? ele falou que isso é quinta-feira pronto foi um cômodo a mais aqui então a kitnet ficou grande agora, né Diego? ficou muito grande agora cabe eu bom dia, Milton tudo bem? tudo bem! está gostando da nova morada? estou! pior que terminar a correr é, vergonhoso, né Ana? ô Diego então já que você está com seu quarto construído o que é que você tem a dizer? a doadora que mais uma vez ajudou a você agradecer muito a ela, né Ana? por ela ter feito essas coisas ter dado os móveis, né? e não é qualquer pessoa que tem não essa sorte de ganhar essas coisas e eu fui uma delas que ganhei, né? aí ajudou minha família também minha irmã minha irmã está muito feliz com as coisas do bebê dela que ela ganhou também e é isso aí eu agradeço bastante a ela e principalmente a Ana, né Ana? e nega em onde está, Diego? mãe, está em casa não sei se está com bom humor ô Diego, eu gostaria de deixar assim de lembrar você que essa kitnet ela foi feita com um objetivo desde o início o objetivo maior foi você estar próximo da sua mãe para ajudar ela assim, às vezes ela não quer ajuda mas eu consigo ter uma flexibilidade assim, de de como ajudar a neguinha que eu vejo que ela ela, às vezes, é difícil mas se a gente tentar, consegue então que você nunca esqueça que essa kitnet foi construída com o objetivo de você ajudar ela tá certo? tá, tá certo seja como você puder você sempre faça o esforço de ajudar a sua mãe é, com certeza que esse foi o objetivo desde o início então, ela precisa muito ser ajudada principalmente pela família que sirva também para a Eliane que procure se aproximar mais de neguinha procure ajudar ela por mais que às vezes ela tenha aquele humor que fica oscilando mas a gente por caridade a gente sabe que existe também problemas de saúde que precisam ser resolvidos para que ela se sinta melhor dependendo da forma como a gente conversar com ela é uma forma de ajudar ela é, uma forma de ajudar e que essa kitnet sirva de apoio também para a neguinha tá bom? tá então, obrigada por assistir o vídeo até aqui fiquem todos deixa o like fiquem todos com Deus aqui o material no valor de mil e duzentos reais que foi comprado para a construção mais uma nota de duzentos e treze a transferência para o pedreiro que foi pago e o salmo noventa e um diz porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos obrigada por assistir até aqui fiquem todos com Deus com Deus